Mas fala nerds, beleza? É o seguinte, hoje eu venho trazer um videozinho bacana com 3 materiais aqui pra mostrar pra vocês como o material é por dentro, pra vocês terem uma maior noção do acabamento, da qualidade aqui que é oferecida tanto pela Marvel quanto pela DC e é isso galera, já se inscreve aí no canal caso você não seja inscrito deixa aquele like, tá? Segue lá no Instagram pra gente alcançar os 4 mil seguidores pra rolar o guiazinho de leitura do Marvel Deluxe, beleza? E vamos ao que interessa agora Começando aqui com o material, cara, que tá há muito tempo esgotado Reza a lenda que sai esse ano aqui nas terras brasileiras, mas isso a gente sabe que é uma incerteza Eu estou falando de Superman For All Seasons ou conhecido aqui como Superman As Quatro Estações, tá? Essa edição aqui paguei por volta de 60 reais na Amazon aí no dia do consumidor, né? Tava sobre encomenda, então mais uma dica aí pra quem quer comprar materiais importados Eu digo que a Amazon sempre vale a pena Diferente da Saraiva, que importado lá, meu amigo, é um sacrilégio, é um sufoco Você espera 30, 40, 60 dias e ainda assim corre muitas chances de não ter o material que você pagou em mãos Eu estou falando isso porque já aconteceu antes e nesse momento está acontecendo comigo de novo Então é complicado Então se na Amazon estiver sob encomenda, não perca a oportunidade, tá? Se estiver em promoção, então, não, amigo, não vacila, não Então aqui a gente tem uma Dust Cover, tá? E olha só que acabamento bonito Diferentemente das edições Omnibus, né? Pelo menos da maioria aqui que eu tenho na estante da DC Comics As edições em Oversized Hard Cover têm um acabamento bacana, tá? Nessa capa, então sempre tem uma arte muito bonita Mostrando aqui o material por dentro, a gente já começa com o Superman Arte típica aí do Team Sail Tem algumas pessoas que não gostam, mas eu simplesmente adoro, tá? Eu gosto muito do Team Sail Acho um artista soberbo Então eu fiquei super feliz de finalmente ter esse material Saiu aqui no Brasil nos grandes clássicos DC pela Panini, tá? É a última aí que eu tenho conhecimento Mas é um material esgotado há muito tempo Então, consequentemente, caro, né? Então eu paguei cerca de 60 reais por isso aqui Sorrindo de orelha a orelha Ontem mesmo eu estava acabando aí minha edição de Sociedade da Justiça, né? O Justice Society of America Mas ainda não acabei Porque 1.300 páginas é difícil de vencer Mas eu estou quase lá, viu? Então tem uma filhinha aqui até eu chegar nessa edição E... Porra, eu fiquei super feliz mesmo Uma edição bonita Acho que valeu o investimento E aqui também mais um acabamentinho Com um desenho bonitão aqui do Super, tá? E é isso Papel bom, material de ótimo gosto Tá? Então tá aí Superman as quatro estações da DC Comics Agora a gente vai pro material há muito tempo esperado aqui no Brasil Mas também que não ganha a devida atenção Reza a lenda que sai esse ano Mas esse papo a gente já conhece, meu amigo Então, na dúvida vai pro importado Caso você tenha facilidade Caso você goste de ler e ter o material em mãos com antecedência, né? Então tá aqui Identity Crisis ou Crise de Identidade, né? Essa é a edição comemorativa aí de 10 anos da série Esse material aqui chegou hoje pra mim Eu postei lá no Instagram assim que chegou E porra, eu fiquei muito feliz mesmo com o acabamento Essa capa, essa dust cover aqui Ela tem um acabamento diferente Aqui, ó Ela tem um relevo, né? Então você já vê que é algo diferenciado, né? Essa dust cover também Ela é meio fosca, né? Então é fosca Com um baixo relevo Aqui nas letras, né? Da DC aqui na logo Os uniformes aqui dos heróis E, cara Fiquei super feliz de ter aberto isso aqui E ver que O acabamento dado Pra edição OHC É o mesmo acabamento Da edição Absolute Sim, pelo menos aqui na capa, cara Olha essa arte Que insanidade, velho Pirei nisso aqui Falei, mano Nossa Isso aqui fez toda a diferença pra mim Eu fiquei muito Mas muito feliz Com essa arte aqui, cara O Rag Morales aqui Meu Deus do céu Arrebentou Deixa eu abrir o material todo aqui Pra vocês verem O painel Super bonito Super caprichado E nessa aqui A DC acertou, né? Aqui também, ó A gente vê na varga Que tem um acabamento diferenciado Aqui, né? Ele também tem um Meio Meio aveludado Sei lá o que que é isso Mas também achei que combinou bastante Então, de fato É uma edição Comemorativa aqui Achei super bonito Mesmo E desde 2012 Quando eu voltei a colecionar Eu tô esperando uma republicação Sair por aqui no Brasil Já cacei isso aqui no mercado livre Nunca no preço interessante Né? E, cara Chega uma hora que cansa A gente espera, espera E não sai Não chega E é isso aí Eu acho que tem cerca de 240 páginas Tá? Deixa eu ver aqui Se tem algum extra É, os extras São esses aqui E uma galeria De ar Das capas E tudo mais Tá? É uma série que Aí, é só isso mesmo De extra É uma série que a galera Pede muito Gosta Muito Pelo menos aí A maioria do pessoal Já vi pedindo Já vi querendo E é isso aí Edição bem bonitona Mesmo E espero ler isso aqui Rapidão Porque, meu Deus Acho que valeu a pena também Cerca de 60 reais Também comprei No dia do consumidor E por último Essa aquisição aqui Que eu fiz Lá no Mercado Livre Essa é uma edição esgotada Da trilogia das cores Do Jeff Loeb E do Team Sale Demolidor Amarelo Homem-Aranha Azul E Hulk Cinza Paguei 150 reais Lá no Mercado Livre Achei uma ótima oportunidade Uma vez Que, como eu falei Esse material está esgotado Já tem um tempão Lá fora Sempre achei por 220 240 Mas nunca no preço Interessante Até que 150 reais Já com frete Meu amigo Não podia perder Essa oportunidade E aqui a gente tem Uma ótima arte Tirando a Dust Cover Arte bem bonitona Do Demolidor Dessas histórias A única que eu li aqui É Homem-Aranha Azul Já li Já reli É uma história Que sempre me emociona Eu acho muito bonita Eu acho Tem um sentimento Muito bacana A gente vê Numa história Em quadrinho E é um material Em capa dura 540 páginas E algo que eu estava Querendo demais Demais Então É aquilo É saber Pegar oportunidade Porque isso aqui Não vai sair no Brasil Cara Não vai Entendeu A Panini não tem interesse Em publicar isso aqui Se tivesse Já estava saindo aí Há muito tempo Não precisava ficar Implorando lá na página Sabe E eu vou deixar Uma coisa clara Eu não odeio a Panini O que eu não Suporto na Panini É a política Deles Com esses materiais Sabe Pessoal Parece que a Panini Está fazendo um favor Em trazer os materiais E tem gente Que acha isso o máximo Está aplaudindo Está dando Todo o apoio Está achando o máximo Esses aumentos de preços Absurdos Eu fico simplesmente Indignado E é uma pena Que o mercado nacional De repente Com uma ascensão Tão grande Tem uma queda Tão vertiginosa Está perigoso Está perigoso Esse mercado Mas enfim Está aí Mais uma edição Que eu queria trazer Para o canal Mostrando para vocês Está meio outra coisa Essa aqui Inclusive já está na fila E eu espero ler Rapidamente Eu vou reler Aqui mais uma vez O Spider-Man Blue Que eu estava querendo E é o seguinte A gente não tem Muitos extras Aqui também Mas está na estante Está na coleção E eu acho Que é isso Que importa Então galera Esses são os materiais Que eu queria trazer Aqui no videozinho Para vocês Ficarem apaixonados Assim como eu Estou apaixonado Aqui por eles E é isso mesmo Me segue lá no Instagram Rumo aos 4 mil seguidores Também Se inscreve aqui no canal Estamos chegando A mil inscritos O que é muito bom Muito obrigado Para vocês O linkzinho Das edições De Crise de Identidade E as 4 estações Está aí na descrição Do vídeo Caso você Tem interesse Em comprar Em adquirir E deixar sua coleção Mais bonita Infelizmente Aqui Essa trilogia Não está mais disponível Nem aqui Nem lá fora Mas tem no mercado livre Não no preço interessante Mas se você procurar lá Você com certeza Vai achar E bom Eu vou ficando por aqui E até o próximo videozinho Nerds Valeu